Se você está se preparando para jogar o interclasse da sua escola e quer jogar bem, ou se você joga numa escolinha de futebol, ou até mesmo em um clube, e vai jogar, disputar um campeonato importante e quer se preparar bem para esse jogo, nesse vídeo eu quero preparar para você um checklist com dicas importantes do que fazer para se preparar e chegar bem e conseguir se destacar durante uma partida. No vídeo de hoje nós vamos falar como se preparar para um jogo importante. E a primeira dica é exatamente essa, preparação, se preparar com antecedência. Se você quer ir bem no jogo, se você quer ir bem no campeonato, e aí pouco importa se é o interclasse que você vai disputar da sua escola, se é uma peneira que você vai participar, se é um campeonato importante na categoria de base do clube que você joga ou até da escolinha que você joga, é importante que você se prepare com antecedência, que você treine antes, que você tenha uma boa alimentação. E o treino é o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês. Se você quer ir bem no jogo, você tem que treinar bem. E por isso o ideal seria que pelo menos durante três meses antes desse jogo, antes dessa partida importante, você treinasse de uma forma certinha, com os dias corretos, sem pular o treino, se dedicando a esse treinamento da melhor forma possível. Mas eu sei que às vezes pode ser que você não tenha três meses para se preparar. Então, no mínimo, uma semana antes desse jogo, antes de iniciar esse campeonato, ou até mesmo da peneira, treine da forma correta, não pule o treino, não dê migué no treino, se prepare. Mas também vale ressaltar que não é necessário você, se você treinar uma hora por dia, você treinar duas, se você treinar uma hora e meia, você treinar três, você dobrar a sua carga de treinamento. Você precisa manter o mesmo treinamento que você já faz, só que fazer ele da melhor forma possível. Às vezes, querer treinar em excesso, pode, ao invés de te ajudar, te atrapalhar. Vai fazer com que você chegue lá no jogo cansado, ou até mesmo se machuque no treinamento. A ideia do treino não é essa. A ideia do treinamento é você chegar bem no jogo. Então, sempre se prepare com antecedência. A sua alimentação também é um ponto muito importante que você deve cuidar para chegar bem no jogo. Outro ponto muito importante é a sua alimentação. E aqui entra a minha visão de como deve ser a alimentação do jogador de futebol. Existem alimentos que vão prejudicar o seu desempenho dentro de campo. Então, ter uma boa alimentação é muito importante. Mas eu não acredito que um jogador de futebol deva ter uma dieta super restritiva, de nunca poder comer um alimento que ele goste, um lanche, um alimento que não seja tão saudável. Eu acredito que o ideal seja você ter um equilíbrio entre ter uma boa alimentação, escolher bons alimentos, alimentos saudáveis, mas que também você pode, às vezes, em pequenas quantidades, comer um alimento que, às vezes, não é tão saudável, mas que você goste. Tomar um refrigerante, comer um lanche. O que vale ressaltar aqui é a quantidade. Não adianta. Se você só comer porcaria, isso vai te afetar dentro de campo. Agora, se você tem uma boa alimentação, se você tem uma alimentação saudável, mas, de vez em quando, você come um chocolate, você toma um refrigerante em pequenas porções, isso não vai te afetar, te prejudicar dentro de campo. Mas, ainda assim, se eu tenho um jogo importante, se eu estou me preparando para um campeonato ou para disputar um jogo importante, pelo menos na semana que antecede esse jogo, eu dou uma melhorada na minha dieta. Eu tiro alguns desses alimentos que não são saudáveis, pelo menos durante uma semana antes, para poder chegar no jogo bem preparado, com condicionamento físico em dia. E agora, e no dia do jogo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer que vai contribuir para melhorar o nosso desempenho dentro de campo, principalmente para melhorar a nossa concentração, a forma como a gente se prepara para o jogo? Você pode falar, Pô, mas Thiago, eu já estou treinando super bem, minha dieta está ok. O que eu posso fazer no dia do jogo para melhorar o meu desempenho dentro de campo, para me ajudar a se concentrar na partida? Primeira dica que eu tenho que passar para vocês é esteja 100% focado no jogo. No dia do jogo, o ideal é que você não tenha nenhum outro compromisso. É o jogo antes do jogo, é se preparar para a sua partida e depois do jogo é descansar do jogo que você teve. Nesse dia é muito importante que o seu foco esteja completamente na partida, no jogo. Outro ponto que muitos jogadores não sabem é sobre o treinamento. Mas Thiago, como assim? Eu vou treinar no dia do jogo? Eu não vou ficar cansado se eu treinar no dia do jogo? É aí que está. A intensidade é que vai definir se você vai ficar cansado ou não. Existem muitos clubes profissionais que treinam, que têm trabalho no dia do jogo. Só que a questão é a intensidade e qual é o tipo de treinamento que a gente vai fazer no dia do jogo. Você, no dia do jogo, não vai fazer um trabalho físico, um trabalho pesado. A maioria dos atletas e dos clubes que têm algum trabalho no dia do jogo é um trabalho de liberação miofacial, um trabalho de mobilidade para apenas preparar o atleta para a hora do jogo. Então, se você tem um jogo à tarde ou à noite, fazer um treino de manhã, pode até ser um treino de controle de bola, bem levinho. Depois, você faz uma sessão de mobilidade e liberação miofacial só para preparar a sua musculatura para o jogo que vai ter mais tarde. Um ponto muito importante para você se preparar e bem no jogo é algumas horas antes você passar a estudar a sua proposta de jogo, as suas jogadas, aquilo que você sabe fazer, que você quer fazer dentro de campo. Por volta de uma hora, uma hora e meia antes do jogo, você vê alguns vídeos de jogadores na sua posição. Só que tem um ponto muito importante. Não é simplesmente você colocar um vídeo lá no YouTube e assistir. Você realmente tem que estudar, tem que buscar, aprender quais são as características daquele jogador. O jogador da sua posição que te inspira. Então, você vai assistir um vídeo dele, a forma como ele joga. Qual é a movimentação tática que ele faz dentro de campo? Como que ele se posiciona dentro de campo? Quais são as principais características que ele tem? Qual é o estilo de jogo desse jogador? É muito importante que você olhe para esse jogador e faça esse tipo de pergunta para estudar, para absorver esse tipo de informação, porque ela vai ficar fresca na sua mente e você vai conseguir usar durante o jogo. Vamos imaginar que você já se preparou para a peneira, você está treinando durante os três meses, você na última semana melhorou ainda mais a qualidade da sua alimentação, da sua dieta. No dia do jogo, chegou o dia do jogo, você já fez um treino leve de mobilidade, liberação miofacial, você já estudou a sua posição, já estudou as principais jogadas que você pretende fazer durante o jogo. O que você faz agora nas horas que antecedem essa partida? A primeira dica que eu tenho para te falar é chegue com antecedência. Nunca se atrase em uma partida importante. Isso pode tirar totalmente o seu foco e a sua concentração do jogo. Imagina você, vai disputar a final de um campeonato e você acaba se atrasando. O carro quebra, o ônibus atrasa, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Então tente chegar com pelo menos meia hora de antecedência do horário marcado no local onde você vai disputar esse jogo. para você se ambientar, conversar com seus amigos, seus colegas de time e até para você começar o seu ritual de concentração. Essa é uma dica muito importante e varia de jogador para jogador. Não existe uma receita única para todos os jogadores. Cada jogador tem o seu ritual de concentração e você deve encontrar o seu. Eu, por exemplo, gosto de meditar antes do jogo. Me concentro ali. Meditação, geralmente, acho que para aqueles caras ficam assim, mas não. Eu fico ali fazendo exercício de respiração, se concentrando, pensando no jogo. Tem jogador que gosta de ouvir música. Então o importante é que você encontre aquilo que te faz relaxar. É importante se você já fez todo o seu trabalho, já treinou, já se preparou, o momento antes da partida é só para você relaxar e desfrutar o que vai acontecer durante a partida. Tirar toda aquela tensão e ansiedade que antecedem o jogo e conseguir transformar isso em motivação para melhorar o seu desempenho dentro de campo. Por isso, nas horas que antecedem o jogo, nos minutos que antecedem a partida, se concentre, busque o seu ritual, aquilo que vai fazer você se concentrar no jogo, relaxar para conseguir entrar dentro de campo e dar o seu melhor. Agora eu gostaria de ouvir de você qual é o seu ritual, como você se prepara para um jogo importante. Deixa aqui nos comentários o que você faz para se preparar para um jogo importante. Você gosta de ouvir música, se você gosta de se concentrar, deixa aqui nos comentários. Eu também gostaria de convidar você a conhecer os nossos programas de treinamento. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol e se tornar o melhor jogador do seu time, eu gostaria de te apresentar o método do drible. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não esquece também de deixar o seu like, seu comentário, a sua opinião sobre esse vídeo que você gostou, se você tem algum vídeo que você gostaria que a gente fizesse e compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu? Esse é o vídeo que eu tinha a passar para vocês hoje, espero que tenham gostado e te espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!